Bom, Vera. Oi, Arnaldo, tudo bem? Estamos aqui para recordar, para gravar mais um webinar, né? Que tem sido uma alegria grande para a gente poder dividir com um número enorme de pessoas. Então, vamos começar mais uma gravação. Hoje nós vamos discutir as novas recomendações da ASI para regurgitação da válvula nativa. Isso. Esse webinar, na verdade, foi nos oferecido pela Sociedade Americana de Cardiografia. E essa apresentação é uma tradução do professor Williams Ogbe. Ele é professor e chairman do Departamento de Cardiologia e Elkins Family Distinguished Chair in Cardiac Health. E ele trabalha no hospital em Houston, o Methodist. E eu sou a Vera Rigolin, eu moro em Chicago, nos Estados Unidos, e eu sou a presidente do American Society of Ecocardiography. E eu sou Arnaldo Rabischowski, sou do Rio de Janeiro, fui presidente do departamento no período de 2014 a 2015, e sou responsável pelo serviço de eco do Hospital Procardiaco do Rio de Janeiro. Então, esse webinar é baseado nos guidelines do ASC, que saiu esse ano, em abril, e são as recomendações da avaliação da regurgitação válvula nativa. Certo, Vera. E o interessante é que esse webinar, esse guideline é uma atualização, não é, Vera? É, de 2003. 2003. E ele incorpora outras, seguindo a tendência mundial, das outras, inclusive, das outras sociedades, ele incorpora multimodalidade. Então, ele vai falar também sobre ressonância magnética cardíaca, que naquela época também não tinha tanta... Não tinha muito uso, né? Muito uso. E o que há de novo nesses novos guidelines? Não, o que há de novo é que a ênfase, existe uma ênfase enorme na identificação da etiologia, o mecanismo da regurgitação, de maneira que os clínicos e os cirurgiões cardíacos possam entender o mecanismo. Isso vai auxiliar muito na decisão, como vocês vão ver mais à frente, né? O abordagem do bidimensional surgiu nesse período, o 3D transtorássico, né? Que é capaz de dar uma abordagem interativa e vão ser... A gente vai mostrar aqui algoritmos para avaliar a gravidade. Outra coisa vai mostrar quando é necessário o ecotransofágico, o papel importante da ressonância magnética cardíaca e o método, a metodologia, como é que a ressonância cardíaca avalia essas regurgitações. Vai comentar alguma coisa sobre as lesões coexistentes, o indivíduo pode ter uma insuficiência mitral e ter associada uma insuficiência aórtica ou uma estenose aórtica, então a gente vai chamar a atenção dessas associações. É a perspectiva clínica e no fim desse webinar, a gente vai mostrar um endereço para vocês acessarem casos relacionados a esse webinar. Então, Ronaldo, vamos começar a nossa discussão com a rio-regigração válvula mitral. Bom, nesse diapositivo a gente está vendo à esquerda uma figura anatômica da válvula mitral, com as suas corduárias, os folhetos, e à direita a gente está vendo uma imagem de um corte longitudinal de uma insuficiência mitral e que a gente pode observar o vesículo esquerdo e aço esquerdo dilatado e a gente presta atenção, a gente consegue determinar a etiologia da regurgitação. Existe um prolapso do folheto posterior, um jato excêntrico em direção por cima, que corre por cima do folheto anterior e a gente, então, presta atenção e dá ênfase, então, ao mecanismo da disfunção vulvar. Então, vamos começar a nossa discussão com a anatomia da válvula mitral, que é um aparelho muito complexo. Pois é, a válvula mitral não é formada só pelos folhetos da mitral, ela é formada pelo anel mitral, os folhetos em si, cordoalhas que podem ser primárias, circundárias e terciárias, músculos papilares e função ventricular em geometria. Função ventricular porque um ventrículo dilatado, causando afastamento dos músculos papilares, também é causa de insuficiência mitral. Então, você vê que várias coisas podem interferir com o funcionamento normal da válvula mitral. Agora, quais são os indicadores da gravidade? Bom, então, a patologia da válvula mitral, a gente tem que considerar a anatomia para avaliação da gravidade, o fluxo alcoóla, o fluxo no dor perpulsado e no dor percontínuo. Em relação à anatomia, a gente tem que considerar duas coisas. A gente tem que procurar entender qual é a anatomia, a fisiopatologia da lesão vulvar mitral. Se é uma rotura, se é uma perfuração, se é um prolapso, se é uma restrição. E é importante a gente atentar para o tamanho do ventrículo esquerdo, do ato esquerdo. Dificilmente você vai ter uma insuficiência mitral grave, por exemplo, com ventrículos e atos esquerdos normais. Em compensação, se for uma regustação, isso no caso de uma regustação crônica, uma regustação aguda, você pode até encontrar essas cavidades, cavidades esquerdas de tamanho normal. Então, é importante que a gente veja essa anatomia. Em relação ao color doppler, a gente vai ter que estudar a vena contrata, vamos falar mais para frente, a área do jato, o fluxo convergente, que é o fluxo de pré-acelerização vulvar, que é o PISA, o tamanho da onda E do fluxo mitral, o padrão da veia pulmonar, o fluxo e a fração regurgitante, e no doppler contínuo, a densidade do jato e o contorno, o tipo de contorno que a gente vai encontrar. Já falamos que o mecanismo da regurgitação é muito importante. Então, tem uma classificação que chama a classificação do Carpentier. O que é isso? Essa classificação de Carpentier, o Carpentier é o pai da plastia mitral, né? A classificação de Carpentier é do tipo... ele dividiu em três tipos, né? Tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O tipo 1, os folhetos têm mobilidade normal. Então, vocês podem ver aqui na figura que o tipo 1, ele tem os folhetos normais, ele pode ser ou por dilatação do anel, como vocês estão vendo aqui, ou por uma perfuração no folheto. Então, anatomicamente, o folheto é normal. Ou ocorre uma dilatação, ou como eu falei para vocês, uma perfuração. O tipo 2, os folhetos têm mobilidade excessiva. Ou ele tem um prolapso, que é um belowing, tá? Ou ele tem um flail, ou ele tem uma eversão do folheto. Então, esse é o tipo 2. E o tipo 3, ele, em geral, os folhetos têm restrição da sua movimentação. Ou por uma doença reumática, por exemplo. Ou então, porque houve dilatação no ventrículo, os músculos papilares estão separados e há um repuxamento dos folhetos em direção ao ápice. Então, esses são os três tipos clássicos e conhecidos da classificação de Carpentier. Agora, vamos discutir a estrutura valvar e as características do jato da insuficiência mitral. Tem primária e secundária. A primária, a gente supõe que o ventrículo é normal, que o problema é na valva. E, como vocês estão vendo no slide de cima, é o prolapso, é aquele caso que a gente havia mostrado. Então, na primária, a doença está primariamente na valva. Na secundária, Vera, o problema não é da valva, né? É o problema do ventrículo. O problema é do ventrículo. Então, por isso que a questão de reparar essas válvulas é complexa. É uma discussão muito ampla, porque não adianta, às vezes, você reparar, porque pode persistir a discussão valvar, que é a causa da insuficiência mitral. Então, são casos mais complexos e de discussão mais ampla. E é importante, porque o tratamento é muito diferente entre o primário e o secundário. Se é um problema primário que precisa de tratamento, é mais cirúrgico. O problema da secundária tem que tratar o ventrículo esquerdo, que é o problema, né? Exatamente. Essa é a discussão. E o 3D? Ajuda? O 3D veio, realmente, é uma tecnologia fantástica, que veio para ajudar. E, como vocês podem ver, vocês estão vendo aqui à esquerda uma pálvula mitral normal. Essa é a visão que o cirurgião tem quando está operando. Aqui a horta, aqui a auriculeta esquerda, e a gente está vendo aqui o folheto, aqui é o anel posterior, o anel anterior está aqui, e o folheto anterior é dividido em A1 e A2 e A3, e o posterior em P1, P2 e P3. Esse caso aqui, Vera, é um caso de uma degeneração fibra elástica, que tem um prolapso aqui do segmento P2, com uma ruptura de corduário. E o Barlow, que existem prolapsos em vários esquelopses da válvula mitral, e, em geral, comete pacientes mais jovens, né, Vera? É, e é mais difícil de tratar. E, olha, a diferença que a 3D fez aqui, porque lembra-se que a classificação do KPNT, as duas válvulas aqui são tipo 2 do KPNT, mas olha a diferença entre essa que só tem o problema no P2 e essa daqui que tem disfunção na válvula inteira. Que requer uma abordagem cirúrgica mais complexa. E o 3D mostra muito bonito. Essa visão é perfeita, é a cirurgião que o cirurgião tem durante o ato cirúrgico. Então, isso aí é muito importante, porque antes de ele abrir o ato esquerdo, ele já vai ter uma noção exatamente do que ele vai encontrar. E agora, tem 3 componentes do jato. É importante que a gente saiba reconhecer os 3 componentes do jato. Como vocês estão vendo aqui, esse é um zoom do corte longitudinal, ato esquerdo, ventrico esquerdo, a válvula mitral aqui, as cordoalhas, músculo papilar e, aqui à direita, o colorido. Então, para a gente avaliar bem, a gente precisa reconhecer, saber que existe e reconhecer e estudar os 3 componentes. Aqui vocês estão vendo o fluxo de convergência, que ocorre antes da válvula, do ventrículo esquerdo para o ato esquerdo. A vena contrata e a área do jato propriamente dito. Então, é importante, quando a gente for fazer a análise, a gente reconheça esses 3 componentes. E tem vários tipos de jatos também. Aqui tem um jato leve, que é central. Esse daqui no meio, o jato também é central, mas é muito grave. O ato esquerdo, né? Então, é bem diferente do que esse. E esse daqui é um jato excêntrico, que dá uma aparência que não é muito grave, mas realmente é. Ele sofre aquele efeito coanda, né? De amortecimento das hemácias. Então, é importante a gente reconhecer a morfologia do jato. Isso é muito importante na avaliação da insuficiência mitral. E agora, como é que se mede a vena contrata? Então, isso aí é muito importante, porque vocês vão ver na discussão dos algoritmos que você já de cara, né? Você tem que medir com o zoom no corte longitudinal. E você vai ver exatamente, como se fosse o orifício regurgitante. Ela é acessada no longitudinal com o zoom e é imediatamente depois do fechamento da válvula. E a gente já pode diferenciar aqui numa leve. Se ela for menor que 0,3, praticamente você vai jogar ela para um grau de leve. Se ela for maior que 0,7, você vai jogar ela para um grau de grave. E de 0,3 a 0,7 é uma regurgitação moderada. Então, já é um componente importante. Agora, é importante que quando for medir, fazer a mensuração da vena contrata, você tenha no mesmo frame os três componentes. A aceleração para evolvar, a vena contrata e a largura do jato em relação à esquerda. E lembra-se que a área da vena contrata frequentemente não é circular. Ela não é circular, especialmente na insuficiência mitral secundária. Por exemplo, aqui na insuficiência mitral primária, que houve, por exemplo, aqui pode ter havido uma ruptura de corduária, a gente vê a vena contrata bem circular. Esse é típico da primária. Agora, na secundária, o jato ocorre ao longo de todo o ponto de coaptação da válvula. Então, é diferente no colorido essa análise do fluxo da aceleração pré-valvar e da vena contrata no 3D. E outra vantagem do 3D aqui, né? Porque mostra... Por onde está correndo a regurgitação. E a diferença entre a primária e a secundária. Vamos falar um pouquinho mais sobre a regurgitação mitral secundária. Acho que esse é um bom exemplo aqui. Esse é um exemplo interessantíssimo que a gente vê aqui, que existe um tétering da válvula mitral. E quando se faz um corte transverso, não precisa, nesse caso, ser bem visto pelo bidimensional só, a gente vê que a aceleração acontece ao longo de todo o folheto, né? Aqui é uma comissura, aqui outra comissura. E aqui a gente pode ver, essa é uma essência mitral grave, a gente vê que existe uma onda E grande, tá? O jato no Doppler contínuo tem uma intensidade muito grande, não é isso? Se aproxima do fluxo anterógrado. Aqui a gente vê o PISA, aceleração pré-valvar. E a gente tem que considerar essa imagem aqui para calcular o PISA. E não essa da direita, que esse aqui é um corte tendendo a duas câmaras, em que a gente vê a regurgitação ao longo de todo o ponto de coaptação da válvula, como a gente tinha mostrado no slide anterior, naquele do 3D, configurando, então, uma existência mitral secundária. Vamos falar um pouquinho mais sobre o fluxo de convergência ou o PISA? O PISA, Vera, a gente tem que, para a gente calcular, o PISA vai nos fornecer o orifício regurgitante e o volume regurgitante, né? Para a gente calcular o PISA, a gente tem que colocar, fazer um zoom da válvula mitral com colorido, a gente tem que baixar o limite na ICOS em torno de 40, né, Vera? E aí, então, medir o raio desse PISA aqui, dessa aceleração, desde a vena contrata até a mudança de cor. Agora, uma coisa importante, a gente tem que medir esse PISA, repara aqui o QRS, exatamente no mesmo ponto que a gente pega o pico do jato no dopler contínuo. E os aparelhos, todos os aparelhos modernos, já fazem esse cálculo aqui automaticamente, uma vez que você informe esses parâmetros para o computador. E aqui são os dados que avisa se é leve, moderada ou grave. Então, se a gente tem um ERO menor que 0,2, se o volume regurgitante menor que 30, é uma insuficiência mitral leve. A gente classifica como uma insuficiência mitral leve. Se a gente tem um ERO maior que 0,4 e um volume regurgitante maior que 60, então, essa é uma insuficiência mitral grave. E intermediário entre esse e esse, a gente vai ter as insuficiências mitrais moderadas. Mas, em relação ao guideline anterior, velho, qual foi a mudança? Bom, no guideline anterior, o ERO, que era grave, era diferente. Para mitral primária e secundária. A secundária era 0,2 e para a primária 0,4. Isso deu muita confusão, porque ficou difícil saber quando dá o repórter. Todo mundo ficou confuso. Porque também tem uma coisa, né, velho? Eles sabiam que os trabalhos mostravam que o indivíduo, por exemplo, isquêmico, que tinha uma insuficiência mitral secundária, os trabalhos mostravam que a mortalidade era maior se o indivíduo tivesse um ERO maior que 0,2. Então, passaram a considerar grave, nesse paciente de insuficiência mitral secundária, 0,2. E aí, então, nesse guideline, eles botaram 0,4 para todos, né? 0,4 para todos, nesse guideline, e os guidelines novos do American Heart Association, American College of Cardiology, também mudou para o ERO, para 0,4, para dois tipos de regurgitação. Por causa da confusão que deu antes. Mas, não quer dizer que o prognóstico mudou. Então, para a regurgitação secundária, um ERO de 0,2 tem o prognóstico muito pior do que o mesmo ERO num paciente com insuficiência primária. Agora, tem uma coisa também interessante aqui, que esse guideline chama atenção. Você pode, quando você tem um ventrículo com disfunção, você pode ter um volume regurgitante menor, porque esse ventrículo não tem nem força para jogar o sangue para a horta e, tampouco, para jogar para o ato esquerdo. Então, às vezes, você pode ter um cálculo de uma insuficiência mitral, que é importante, com um volume regurgitante que não seja maior que 60. Então, aqui tem um exemplo da convergência do fluxo. É, esse é um eco transofágico. A gente está vendo um flail do folheto posterior. E os jatos, quando são excêntricos, é ruim para a gente avaliar o fluxo de convergência, ou o PISA, né? Então, a convergência de fluxo pode ser usada semicontitativamente, assumindo que a geometria é esférica, ela é menos acurada em jatos excêntricos e existe uma variabilidade durante o ciclo cardíaco e limitações na insuficiência mitral que seja, que não seja holocistólico. E aqui mostra como que pode medir se o jato é holocistólico ou não. É, nem sempre o jato é holocistólico. Então, vocês estão vendo aqui a relação do jato no colo M-mode, né? Que a gente está vendo aqui, aqui é o QRS, a gente vê, nesse exemplo aqui, a gente vê uma regustação que ocorre todo o assisto de ventricular. Esse exemplo aqui, que provavelmente é um prolapso, vocês estão vendo o QRS aqui, a regustação mitral é tardia, portanto, no fim da cístula, telestestólica, ou então uma insuficiência mitral que ocorre apenas no início da cístula. Então, são graus menos importantes, ou seja, a regustação ocorre só durante um período do que quando a regustação é holocistólico. Então, é importante chamar atenção para isso e reconhecer o tempo em que ocorre, a duração que ocorre a insuficiência mitral. E aqui é um exemplo do insuficiência mitral no fim da cístula e do paciente que tem prolato. Então, aqui, olha, gente, como é que é complicado a gente avaliar a largura do jato em relação ao ato esquerdo? Porque se você pegar, congelar uma imagem só na cístula cardíaca, em determinado ponto da cístula cardíaca, você vai ver que o jato parece grande, mas se você reparar bem, aqui, no início da cístula, não tinha refluxo nenhum, só foi ter no fim da cístula. Então, provavelmente, o volume regustante não pode ser tão significativo como se ocorresse durante toda a cístula. O contínuo mostra exatamente isso, que não tem jato, não tem regustação nenhuma no início da cístula, e apenas no fim da cístula. E aqui, olha, a onda E não é muito alta. Então, mostrando o que a gente tinha falado anteriormente. Então, vamos ver de novo os indicadores da gravidade da regurgitação mitral. Então, Vera, quando a gente não tem, quando esses indicadores que a gente mostrou no slide anterior, eles não forem definitivos para a gente definir o grau da regustação, a gente pode lançar a mão da análise volumétrica pelo dor perforçado, que é trabalhosa, né? Nem todo mundo sabe fazer, né? Mas a gente... Nem sempre dá certo, mesmo se sabe fazer. Mas, de qualquer maneira, a gente mede o débito pela horta, né? Na verdade, o que essas fórmulas estão mostrando aqui são isso. A gente analisa o débito na horta, a gente analisa o débito na válvula mitral, na diástrofe. Aqui vocês estão vendo o raio da válvula mitral. É uma técnica sujeita a erro, mas é uma técnica que a gente pode lançar a mão. Então, a gente vai medir o volume que é ajetado pelo ventrículo e o volume que entra no ventrículo pela mitral. Ora, a diferença entre esses dois vai dar o volume que, ao invés de ser ajetado para a horta, está voltando para o átrio esquerdo. Então, é uma maneira direta, quantitativa, de a gente calcular o volume regurgitante. E daí dá para calcular a fração regurgitante. Regurgitante. Então, essa relação entre o volume que entra e o volume que reflui para o átrio esquerdo, a gente tem a gravidade da insuficiência mitral, ela é uma gravidade considerada leve quando a fração regurgitante é menor de 30%, moderada quando é de 30% a 49% e grave quando é maior que 50%. E o volume e fração regurgitante, quais são as vantagens e as limitações? A vantagem é que ela é quantitativa, ela é válida nos atos múltiplos e nos excêntricos, ela fornece tanto a gravidade como o volume de sobrecarga. Ela necessita treinamento em relação às limitações, necessita treinamento, é trabalhosa, limites largos de confiabilidade em torno de 20%. A mensuração do fluxo no anel mitral, da válvula mitral é menos precisa quando a calcificação na válvula mitral ou no anel. Então isso pode ser uma limitação. Agora vamos pôr tudo junto e ver o algoritmo. E vamos discutir então, né? Então, a insuficiência mitral crônica pelo ECO Doppler, a primeira coisa que a gente vai perguntar, a IEM preenche os critérios específicos de leve ou grave. Aqui, Vera, já a análise da venda contrata te ajuda a separar os dois casos. Então vamos ver aqui. Sim, ela parece leve. Então, a gente vai ver os critérios específicos para a insuficiência mitral. Leve. É um jato central, pequeno e estreito, uma venda contrata menor ou igual a 0,3. O PISA ou é ausente ou ele tem menos de 0,3 centímetros. Há um limite na equação de 30, 40 centímetros por segundo. Então, preste atenção, a gente tem que dar um zoom, como a gente já mostrou antes, né? O fluxo mitral, se tiver uma onda dominante, fala contra uma insuficiência mitral grave. E se o jato for um jato fraco ou incompleto pelo Doppler contínuo. E a gente tem que avaliar também o tamanho do ventrículo esquerdo e do ato esquerdo, que só não vai estar aumentado uma insuficiência mitral aguda. Se tiver mais, se tiver quatro ou mais critérios, então é uma insuficiência mitral definitivamente leve. Agora, por outro lado, na análise inicial, a gente achou que a insuficiência mitral era grave. Então, vamos ver os critérios com a insuficiência mitral grave. Se você já viu um defeito anatômico, que houveram no folheto, é um dado que pesa muito para a insuficiência mitral grave. Se tem uma vena contrata maior que 0,7 ou um volume da vena contrata no 3D maior que... Uma vena contrata na área da vena contrata nos 3D maior é igual a 0,5 cm². Um raio de pisa maior que 1 cm a um limite na equação de 30, 40. A largura de um jato central maior que 50% da área do ato esquerdo. Lembrando, aquilo que a gente já falou, depende do... Se ela é holocistórico ou não. Se existe fluxo reverso na veia pulmonar, se tem dilatação do VE com função normal. Se tiver mais ou... Quatro ou mais critérios, então, ela é definitivamente grave. Alguns pacientes, então, vão cair nos valores intermediários. Então, uma insuficiência mitral provavelmente moderada e aí recomenda-se, então, que você use os métodos quantitativos como a gente acabou de mostrar os slides anteriores. Então, existem maneiras de classificar várias como insuficiência mitral moderada, mas aqui é importante que considere que se o eco transtorássico não foi de boa qualidade ou os parâmetros realmente estão discordantes, então, deve-se lançar a mão do eco transofássico ou uma ressonância para definir o grau. Especialmente, se a gente não está conseguindo definir se é uma insuficiência mitral, qual é o grau com certeza da insuficiência mitral. Então, esteja certa a possibilidade de subestimar a gravidade da IEM nos jatos excêntricos direcionados para a parede. aconselha-se a quantificação, então, se houver um efeito com onda, considere métodos quantitativos. Todos os valores do ERO pelo PISA assumem que seja uma IEM holocistólica. O único frame do ERO pelo PISA e a área da vena contraste superestima a IEM que não for holocistólica e o volume da insuficiência mitral grave pode ser menor em condições de baixo fluxo como a gente também havia falado anteriormente. E a ressonância magnética como é que usa? A ressonância magnética ela calcula o volume da regustação pelo volume do ventrículo esquerdo que é o volume que ele possui e o volume que ele ejeta. Então, dessa maneira chega-se à conclusão, chega-se ao cálculo do volume regurgitante da fração de regurgitação. Nesse caso aqui ele usa o fluxo na horta para avaliar o fluxo anterógrado e usa o volume do coração como vocês vão ver como nesse caso aqui ele calcula o volume cardíaco então por essa relação entre o volume que ele adquiriu no 3D e o volume que ele ejetou pela ressonância ele calcula então o volume regurgitante e a fração regurgitante. Bom, vamos mudar agora para discutir a regurgitação aórtica. Bom, como a gente já falado da classificação de carpentia também existe uma classificação para regurgitação valvar e tipo 1, tipo 2, tipo 3. O tipo 1 os folhetos são tem mobilidade normal e o problema ou é a dilatação da horta ou uma perfuração de um folheto. Então vocês veem aqui no A existe uma dilatação de toda a horta ascendente no tipo 1B existe uma dilatação principalmente dos seios de valsalva no tipo C do seio de valsalva também aqui no tipo B existe uma dilatação associada da horta ascendente sem chegar a ser aneurisma e no tipo 1D existe uma uma perfuração do folheto de um dos folhetos da válvula órtica então é exemplo da válvula mitral quando o folheto era anatomicamente normal aqui os folhetos são normais aqui o problema é na horta o tipo 2 igual a classificação da mitral é quando existe um desabamento um prolapso de um folheto da válvula órtica e o tipo 3 é quando existe restrição que acontece no idoso ou então no reumático né e o color doppler então Zera aqui também é importante a gente quando for avaliar avaliar com zoom na válvula órtica também no longitudinal e para fazer essa avaliação a gente tem que ter no mesmo frame todos os componentes da regustação que são o fluxo de convergência a vena contrata e a largura do jato em relação à via de saída do ventre por esquerda a gente observa aqui no corte transverso uma regustação ocupando a cavidade sempre se usou muito esse parâmetro aqui que é a relação entre a largura do jato da regustação e a largura da via de saída do ventrículo esquerdo ok então aqui tem o exemplo da regurgitação aórtica que é grave e provavelmente aguda eu acho por causa do endocardite é provavelmente causado por uma endocardite então vocês estão vendo aqui uma insuficiência aórtica grave com jato excêntrico a gente está vendo aqui que você falou que é correto né Vera porque existe um fechamento precoce da válvula óptica isso acontece nas insuficiências aórticas agudas provavelmente por uma endocardite e aqui a gente está vendo um fluxo reverso na horta descendente que é esse aqui quanto mais distal você pegar esse fluxo reverso tanto mais grave é a insuficiência aórtica bom aqui é um jato no contínuo num corte cinco câmaras que a gente está vendo um jato de regurgitação muito intenso com uma desaceleração rápida e isso aqui então esse é um marcador de uma insuficiência aórtica grave em que a pressão na horta esquerda é muito alta e existe uma equalização rápida da insuficiência aórtica então quando a gente tem um PHT menor que 200 milissegundos esse é um critério de uma insuficiência aórtica grave tá bom vamos rever agora o algoritmo para regurgitação aórtica então a regurgitação aórtica crônica pelo ecodopler a primeira coisa que você tem que se perguntar é o seguinte a insuficiência aórtica preenche critérios específicos para leve ou grave se você acha que ela é leve então ela tem que preencher esses critérios aqui tem que ter uma largura menor que 0,3 e tem que ter uma largura do jato central em relação a via de saída do ventre para o esquerdo menor que 25% tem que ter uma convergência de fluxo pequena ou azente ou seja pode não ter aceleração para evolvar o PISA não existe você nem consegue detectar o jato é fraco ou incompleto pelo contínuo e o PHT da regurgitação é maior que 500 milissegundos o tamanho do VE nesse caso normal então se você tiver mais de quatro ou mais critérios ela é uma regurgitação definitivamente leve por outro lado se a tua impressão inicial era de que se tratava de uma insuficiência óptica grave então você tem que procurar os critérios específicos para uma insuficiência óptica grave quais sejam um folheto desabado um flail do folheto ou um prolapso a largura da zena contrata maior que 0,6 um jato central com largura maior que 65% da VE de saída fluxo convergência de convergência se o PISA seja um PISA largo um PHT menor que 200 milissegundos fluxo reverso óleo diastólico proeminente na orca descendente um VE dilatado com função normal se você tiver quatro ou mais critérios então é uma insuficiência óptica definitivamente grave se você não tiver esses critérios então provavelmente trata-se de uma insuficiência óptica moderada então você vai classificar como moderada agora se foi um eco transtorácico de baixa qualidade então você pelos parâmetros do outro e parâmetros e pelos parâmetros quantitativos e qualitativos e os dados clínicos então você considera uma insuficiência que você não conseguiu avaliar pelo eco pelo eco transtorácico uma insuficiência óptica é indeterminada então você tem que pensar na possibilidade de complementar esse paciente com estudo translofágico ou uma ressonância para quantificar melhor então esteja ciente da limitação do fluxo ao colo-dopla em jatos de insuficiência óptica e aconselha-se a quantificação volumétrica e integração com outros parâmetros e outros métodos então aqui são exemplos né Vera da ressonância de ressonância que a gente vê aqui é uma a válvula bicúspida no A né aqui no A no B é uma vegetação na válvula na válvula óptica aqui no C é uma dilatação anelismo da aorta e aqui é uma dissecção da aorta então a ressonância ajuda muito a gente esclarecer visualizar o mecanismo da regustação e é isso que se chama atenção nesse guideline sempre a gente tem que entender o mecanismo da regustação para tomar a decisão correta no tratamento e como é que se quantifica essa essência óptica pela ressonância exatamente pelo fluxo na aorta ele vê quanto tem de fluxo de ejeção e o fluxo reverso por esse cálculo aqui então dessa maneira calcula-se então o fluxo anterógeno e o fluxo reverso então a fração de regurgitante Bom, agora vamos dar a nossa atenção para a regurgitação válvula tricústica A válvula tricústica era uma válvula esquecida né e considerava-se que o ventrículo direito era só uma cavidade de passagem e hoje em dia os diversos trabalhos mostram a importância da válvula tricústica tem mais né Vera os procedimentos de intervenção percutânea estão crescendo estão crescendo bastante para a válvula tricústica e é possível que no futuro breve torne-se uma opção terapêutica né então a gente tem aqui duas imagens da válvula tricústica no 3D tá uma com a visão com cirurgião com eco olhando como se estivesse olhando a partir do ventrículo e a outra visão como se estivesse olhando a partir do átrio direito E o aspecto da regurgitação tricústica Bom, então a gente está vendo aqui uma essência tricústica tricústica de leve que a gente vê que é um jato pequeno um jato fraco aqui é uma regurgitação tricústica de grave que a gente vê que é um jato excêntrico reparem que o jato aqui tem maior intensidade e aqui uma regurgitação mitral muito grave que a gente vê que é um jato forte que tem um triangular ele tem um contorno triangular isso é um outro achado agora interessante se você tiver uma essência tricústica de digo muito grave você pode nem ter aceleração nem ver aceleração do fluxo por conta do pequeno gradiente entre o ventrículo direito e o ato direito e a PISA ajuda pois é então é uma coisa que os ecocardiografistas não fazem habitualmente mas que devem fazer que é a análise do PISA na regurgitação tricústica e pedir a exemplo do que se faz na mitral a gente está vendo aqui um ato direito grande um ventrículo direito grande e a gente vê um jato forte intenso quase com o tamanho da enterógrafa aqui está o pico da velocidade aqui a integral do jato e aqui a gente vê o cálculo do PISA na essência tricústica o interessante é que a gente tem que baixar o limite um pouco mais baixo do que a gente fazia para a mitral então aqui a gente deve usar em torno de 30 centímetros por segundo então dessa maneira é calculado o orifício regurgitante o volume regurgitante da válvula tricústica e agora o algoritmo então vamos lá ver então se na avaliação na avaliação da essência tricústica a gente esqueceu de falar mas no slide anterior a gente percebia o estudo não se pode esquecer o fluxo da veia hepática ou suprapática que tem um fluxo reverso sistólico é um padrão bem sensível e específico para a essência tricústica de grave então vamos lá a essência tricústica preenche os critérios para leve ou grave se ela preenche os critérios para leve a gente achou inicialmente que era leve então ela deve ter esses são os critérios para a essência tricústica leve o gerato ou colo do Doppler é pequeno a largura da vena contrata é menor que 0,3 essa largura a gente faz no corte apical o raio do piso é menor que 0,4 com um limite entre 30 e 40 centímetros por segundo ele é um jato incompleto ou fraco pelo Doppler contínuo existe um fluxo reverso dominante na veia hepática como a gente falou um fluxo tricúspide com a onda dominante e o ventrículo direito e o ato direito normais então caso você tenha mais que o 4 critérios você considera uma essência tricústica de leve se por outro lado você tem um anel dilatado ou não compacta coaptação da válvula ou flail do folheto enfim se você vê um defeito anatômico muito claro você é um dado para a essência tricústica de grave se tem um jato largo que ocupa mais de 50% do ato direito a largura da vena contrata é maior ou igual a 0,7 se tem um raio do pisa maior que 0,9 é um limite naico de 30 a 40 centímetros por segundo se você tem um jato alcolordopler intenso com padrão triangular e você tem um fluxo reverso histórico na veia hepática o VD dilatado com função preservada então tudo isso aí mostra que se trata de uma essência tricústica de grave se você não tem quatro ou mais desses critérios então você tem que considerar como uma essência tricústica de moderada se você tiver um ecotransitorásico de baixa qualidade ou não está confiando nas medidas e os parâmetros clínicos são discordantes então você considera uma essência tricústica indeterminada e considera realizar o transofásico a ressonância para quantificar a experiência clínica em quantificação da essência tricústica é muito menor do que as regustações mitral e aórtica E a ressonância ajuda com a válvula tricústica? Vera ela ajuda principalmente numa coisa que o eco é muito carente o eco é muito carente em que? É a avaliação do ventrículo de direito E a ressonância é um excelente método pelo menos por enquanto enquanto a gente não tem ainda programas perfeitos para calcular pelo eco tridimensional ou fração de injeção a ressonância ganha disso no eco então especialmente e porque muitas das decisões de abordagem da essência tricústica correm por conta do tamanho do ventrículo direito Então agora vamos passar para a regustação pulmonar Quase todo mundo tem um pouquinho da regustação pulmonar É muito comum É muito comum quase praticamente todos os indivíduos têm uma essência pulmonar leve vocês estão vendo aqui um jardim fraco no contínuo e aqui a gente está vendo uma essência pulmonar grave e hoje em dia qual é o problema por que está aumentando tanto a importância dessa Nossa tem tantos pacientes que sobreviveram a doença congênita e teve cirurgia na idade de infância e agora estão chegando atingindo a idade adulta especialmente pacientes com tecnologia tecnologia de falou né então a cada vez a gente está vendo mais esses pacientes então esse é um jato de uma essência pulmonar grave tá a gente está vendo aqui no contínuo um tempo de desaceleração rápido com PHT menor que 100 milissegundos e tem um outro achado e tem um outro achado aqui importante que o jato está terminando antes do do fim antes da sístole né então ao terminar antes da sístole esse é um critério um outro critério de gravidade volto para trás um minuto Arnaldo quero falar uma outra coisa o Doppler aqui é o mais importante quando faz a evaliação da insuficiência pulmonar quando a insuficiência pulmonar está muito grave às vezes o color Doppler pode ter aparência completamente normal e a única indicação que não é normal e a infarto é grave é o Doppler reconhecendo esse o PHT aqui esse aspecto é muito importante e você pode também interrogar o fluxo nas artérias pulmonares porque isso aqui é um corte transtorástico né você pode ver se tem fluxo reverso aqui na artéria pulmonar há exemplo do que se faz com a válvula a horta quando você vai na horta distal ou refluxo você pode também interrogar o jato avaliando no tronco da pulmonar e nos ramos das pulmonares então vamos ver agora o algoritmo para a pálvula pulmonar então se você quando você vai avaliar uma regurgitação pulmonar crônica pelo Doppler você tem acha que é leve se ela for leve você tem que encontrar jatos pequenos com pequena largura um jato fraco suave no contínuo um tempo de aceleração curto um ventrículo direito de tamanho normal você vai classificar como a insuficiência pulmonar leve por outro lado se você já achou de cara que ela é grave você vai ter que encontrar uma largura do jato maior que 70% um jato denso com PHT de 100 milissegundos um jato que termina precocemente do fluxo da insuficiência pulmonar um fluxo reverso diastórico nos ramos da artéria pulmonar como a gente tinha acabado de falar dilatação do ventrículo direito com função normal aí então a gente vai classificar como grave se você tem um arco transtorástico de qualidade de baixa qualidade ou os parâmetros são discordantes dos dados clínicos particularmente se tem suspeita de insuficiência pulmonar então você considera uma insuficiência pulmonar indeterminada e vai considerar uma ressonância por quantificação e falando também que a própria experiência clínica na quantificação não é tão boa quanto não está tão estabelecida quanto as outras patologias principalmente mitral e órtica e também a ressonância pode ser utilizada para regurgitação pulmonar então da mesma maneira que ela avalia o fluxo regurgitante na insuficiência aórtica o fluxo na artéria pulmonar tanto na cístole como na diástole serve para que se avalie faça esse cálculo do volume da regurgitação pulmonar e da fração regurgitante pulmonar então nós já abordamos o que espero que a gente tenha cumprido todas essas propostas aqui está disponível nesse endereço aqui casos de regurgitação Valvar relacionados aos temas que a gente acabou de abordar e obrigado pela atenção obrigado gente é uma grande alegria cumprir mais esse webinar obrigado 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 Tchau, tchau.